Fala meu povo, viemos aqui julgar a Netflix mais uma vez, nossa vida é olhar para a cara da Netflix e falar o que tu acha que tudo está sendo, para bolas, enfim, estamos aqui Pandamente, porque depois de anos de relacionamento, a Netflix decidiu publicar a lista dos seus 10 filmes mais vistos. E tu achando que ia ter Barraca do Beijo, que ia ter Para Todos os Garotos que já viu, ia ter. Que ia ter The Way, ah não, é esse filme? Não é série, tem Noa Centineio, tem, isso está tendo na lista, porque tinha que ter, depois de 300 filmes, um tinha que estar na lista. Agora, Menino de Para Todos os Garotos, não estamos tendo. É a lista mais boring. Boring, aquilo, a gente vai... Aí, sabe o que eu vejo? Depois a gente vai passar aqui todos os filmes... A gente não é todo mundo. Que é o Top 10. É aquela frase que a minha mãe disse quando eu era pequenininha. Mas o melhor eu gostei. O melhor você gostou. O Top 2. Eu também gostei. O segundo melhor e o primeiro melhor, tu nem lembra mais qual o segundo. Eu gostei de vários da lista, só que não todos. Tenho ressalvas. Tu gostou de vários? Eu gostei de alguns. Vários é exagero. Vários é exagero. Vários, eu estou forçando o papo. Vários dois. Estou forçando a amizade. Vários três, vários três. Para quem não sabe, desde que a Netflix começou como streaming, que ela era uma locadora. Isso. Que você entrava no site e falava que era o filme. Aí ela entregava na sua casa. Era isso. O DVD. Ela era blockbuster online ou por telefone. Aí o negócio começou a evoluir. Aí ela falou, ah, vou botar tudo online mesmo. Vou subir tudo no meu torrent pessoal aqui e vou virar uma empresa. Aí virou calha de ser a maior do mundo. Depois desse processo. Depois dessa breve história de sucesso. O que que acontece? Ela nunca falou qual era a audiência. Isso. Eventualmente, ela fala assim, ah, Bird Box bateu um recorde aqui, ó. Aqui dentro. Aí as pessoas ficam. Ela pega a lista ali e fala assim, ah, Bird Box bateu a minha lista aqui. Meu recorde aqui, ó. Toca o sininho. Aí todo mundo fica tipo, ah, todos os sites postam. Todo mundo posta no Instagram. Todo mundo, é um absurdo. Esse filme é uma bosta. Como pode ter batido o recorde? Mas a gente não sabe qual é o parâmetro do recorde. Isso. Nunca soubemos. A gente soube que Bird Box bateu recorde. Depois a gente soube que Irlandês bateu recorde. Depois a gente soube que O Poço bateu recorde. Aí depois a gente soube que O Resgate bateu recorde. Aí a gente não tava entendendo mais nada. Mas recorde do que a gente não sabe. Aí a gente já tava confuso no rolê falando, o que que tá acontecendo? Que recorde é esse? Que recorde é esse? Então, aí essa semana, Netflix entediada, quarentena. Quarentena entediada, falou, ah, sabe de uma coisa? Eu vou falar qual é esse recorde. Que se exploda. E o mistério, Netflix? Não sei do mistério. Eu, quarentena, não trabalho com o mistério. Vou te falar que o mistério... Matei um filme de mistério aí. Vou te falar que o mistério persiste. O mistério persiste. Vamos lá. Porque não tem lógica nenhuma essa lista. Aí o povo lá no Instagram ficou comentando assim, Ih, Cris, mas essa lista é muito ruim, hein? Mas eu não disse que era a lista dos melhores filmes. Vamos pra lista. É a lista dos filmes mais assistidos. Isso. E não dos filmes que Cris e Panda decidiram que eram muito bons para recomendar pra vocês na Netflix. Mas não precisava nem falar. Existe uma diferença. Vocês vão perceber a gente... Vocês vão perceber essa perspectiva a partir dos nossos comentários para cada filme. Eu vim aqui pra reclamar mesmo. Vamos lá. Pra dizer que a minha versão de Netflix não tá igual a deles. Da lista que a Netflix passou, esse filme está em último lugar. Em último lugar. E deveria estar na nossa existência também em último lugar. O número de audiência deles, já que tu não quer mostrar a listinha completa aí, é de 48 milhões. Lembrando que esses 48... Vou ler aqui pra vocês. Cadê? Pipipi, popopó. Cadê? Ela já havia comemorado, né? Alguns recordes. Mas o ranking com os 10 filmes originais mais populares da Netflix, classificados... E aí vem como ela classifica, tá? Por público total, nas quatro primeiras semanas de estreia do filme na plataforma. Ou seja, estreou o filme, conta quatro semanas. Esse é o período de análise de audiência da Netflix. Se você viu hoje, querido, tanto faz pra ela. Você não importa a sua visualização. Não importa. Quer dizer, importa a longo prazo pra outras estatísticas. Pra essa, não. Então, é por usuário. Por usuário, é isso. Então, se você assiste 35 milhões de vezes... Tanto faz. O seu filho assistindo Galinha Pintadinha um milhão de vezes por dia... Tanto faz. Tanto faz. Óbvio que deve existir um setor que analisa compulsão. Que fala, eita, aqui ó, fulano vê Galinha Pintadinha 38 vezes por dia. Deve ter algum probleminha aqui. Mas, tirando esse setor que analisa compulsão, o resto analisa só o ranking mesmo. Ó, o filho do Armando tá assistindo para todos os garotos que já metem sem parar. É, o Jorginho gosta, gosta. Jorginho adora. Jorginho gosta de Galinha Pintadinha também. É. E tem a Luizinha, que também gosta de Galinha Pintadinha. Talvez Jorginho e Luizinha no futuro, they match. É. Porque gostam da mesma coisa. Vamos lá. Em último lugar, ficou... Date Perfeito. Date Perfeito com Noura Sentir. Com 48 milhões de visualizações... Visualizações em quatro semanas. Em quatro semanas, com usuários únicos. Então, 48 milhões de candangos acessaram a Netflix e falaram... Eita, vou assistir Date Perfeito. Agora, para. É o seguinte. Na nossa Netflix tá Eu, Você, Seu Pai e só. E só. E o Bernardo? Não tá. Não tá mais. Ó, mas o Bernardo é nosso afilhado. Não liga, né? Mas tem lá a carinha do bebê perfezinho. Não tem mais. Não tem antes do Bernardo. Olha só. Aí tá lá. Eu, Você e Seu Pai, certo? Certo. Eu, Você e Seu Pai. Se eu assistir o Date Perfeito e você assistir o Date Perfeito, como tu tá como duas visualizações? Não, é um acesso. Perfis não contam. Ah. É o usuário que conta. Tipo, arrobinha. Arrobinha que tem conta, que paga. Quem paga? Sou eu. Então, sou eu que tô dando acesso pra esse negócio aí de Date Perfeito. Quem paga é tu? Não, é só porque é meu usuário. É o meu e-mail que tá como principal. Pandamente, vamos problematizar uma hora dessa no ao vivo das pessoas aqui. Para bolas, vamos pro segundo filme. Ó, em penúltimo lugar. Eu gosto de falar que esse filme tá em último porque o filme é ruim. É ruim. Chato. Chato. Próximo. Mas é isso aí, a cota de NOA que vocês queriam. É, acabou. Não tem mais NOA. Ele que lute agora. É. Próximo. Próximo. O Poço, não entendi. O Poço em penúltimo. Eu não entendi. Mas enfim, foram 56.2 milhões de usuários nas quatro primeiras semanas depois que lançou o Poço. Lembrando que o Poço lançou, boa parte dessa galera aqui lançou na quarentena, né? É, tem que pensar nisso. Ah, não, a gente tem os três aqui só de quarentena. Quem tá em primeiro ou segundo? Sem critério, sem critério. Ó, quem tá em primeiro ou segundo não lançou. Não, o primeiro foi na quarentena, o segundo não foi não. Ah. Mas enfim, o Poço tá em penúltimo lugar então desse ranking dos top 10 da Netflix com 56.2 milhões de usuários. Não, o que você não entendeu? Foi um hype gigantesco o Poço. Todo mundo falava desse filme. Não, eu não entendi porque tá em penúltimo, porque pra mim ele deveria estar acima do... Ah, tá. De uma galera aqui que tá vindo que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas ele não é um filme ruim, tá? O Poço é maravilhoso. Exato. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo de O Poço, que assim como a Netflix tem ele nos 10 mais filmes assistidos nos últimos meses aí da vida dela, temos O Poço como um dos vídeos também mais assistidos do nosso canal. O negócio converteu pro YouTube, que a Netflix continua fazendo top 10. A gente levou várias pessoas, vários milhões pro YouTube. É, tenho certeza a Netflix. É. E desses 56.2 milhões de pessoas aí, 5 mil vieram de mim. Exato. Vamos lá. Vamos lá. Próximo filme, Pantamendes. Porque eu não entendi esse filme nessa lista. A mídia errada. Quando vocês não tiveram o que ver e o que fazer, me pergunta. É? Eu nunca vou te recomendar esse filme, não. Mas então, mas eu acho que isso aí não é culpa da galera que não tem o que fazer. É culpa de quem? É culpa da Netflix que atocha esse filme na home. Esse filme é horroroso. E fica ali sem parar. E o... Tá vendo a cara do moço ali? É a minha cara. A minha cara pra esse filme. Horrível. Muito ruim. Deixa eu contar. Ele teve 59 milhões... 59... Aí tu pergunta. Por que que o mundo tá desse jeito, Cris? Por que que as pessoas estão indo pra rua sem máscara? Por que assiste esse filme? É a capacidade intelectual do ser humano. Assiste a Missy Perfeita. A Missy Errada. A Missy Errada. Tá errada até no nome. Tá errada nesse filme. Por que que vocês estão... Gente, pergunta pra gente. Caraca, cara. Eu não tô aqui todo dia, nessa plataforma dos infernos que não entrega um vídeo direito pra vocês, fazendo vídeo de review pra vocês darem play em Missy Errada. Pra Missy Errada tá na frente do poço, por exemplo. Olha, a gente não tá se comunicando corretamente com vocês. Não, não tá. Foi o quê? Foi o vestido brilhoso que chamou a atenção? Amanhã eu vim de blusa brilhosa. Não, o trailer é bom. O trailer engana. O trailer engana muito. Olha, esse trailer não me enganou não. Porque quando tu quis dar play, eu falei, é ruim. Aí tu falou, não, que isso. Isso é incrível de divertido. Quase morri assistindo esse filme. Nossa, foi muito ruim. Muito ruim. A culpa foi minha. Mas tá aí, 59 milhões de pessoas sem máscara na rua gostaram de a Missy Errada. Gostaram não, né? Não, é... Não necessariamente. Até porque, Netflix, a gente precisa de uma segunda métrica aí pra te entender. Porque tu me falou que essa lista é baseada nas quatro semanas no usuário que deu play. Certo? Isso, certo. Mas por quanto tempo ele assistiu? Quanto tempo eu sou engajamento em Netflix? E no final do filme, ele deu o likezinho ou ele deu o deslike? Porque assistir por um minuto não é ver não. É... Tá bom? Porque se eu não sou monetizada com menos de um minuto, tu também não pode ser não. Que injustiça é essa? Não, não. Tu assistiu a Missy Errada cinco minutos e falou, meu Deus, que bosta. Tu tá contando nos cinco milhões. Reflita sobre seu play a partir de agora. Por favor, não se sinta também obrigado a não gostar desse filme se você gostou. Ah, é. Você pode ser. Se por acaso você gostou desse filme horrível, conta aqui nos comentários. Tá tudo bom. Só pra eu saber quem é. Mas aí me conta se tu sai sem máscara na rua. Eu quero saber também isso. Me fala também o arroba do teu Instagram pra ver as tuas fotos lá, pra ver o estilo de perfil da pessoa que gosta desse filme. Quero fazer análise psicológica. Eu quero fazer análise sexual. Mas assim... Próximo. Próximo. Análise sexual não vai acontecer. Não, é psicológica. É o que você fez o psixi. Eu fiz o psixi. Psixi, psixi. É, foi o psixi disso aí. Próximo. Operação Fronteira. Dormimos nesse filme. É. Mas eu sei que tem uma galera que gostou. É meio que os mercenários da Netflix. Pô, mas é o Batman e o Paul Dameron. Não, não só isso. Tem meu Jack Stellar ali também. Bom ano. Meu Deus, o Jack Stellar. E lá atrás não é o Pedro Pascal também? Meu Deus. É só a gente do bem aí, cara. Mas só que o filme é do mal. Não fluiu. Não rolou. Mas Operação Fronteira foi assistido por 63 milhões de usuários. É, mas antes Operação Fronteira do que a Miss Errada. A Miss Errada devia estar em último. Devia estar em... Não deveria nem estar na lista. Mas tipo, da história da Netflix. É, também acho. Agora, eu acho curioso que o Date Perfeito tenha tido um ranking melhor do que para todos os garotos. Porque para todos os garotos é mais legal do que o Date Perfeito. E não tá na lista, né? Não tá na lista. E é mais legal do que Operação Fronteira também. Estranho isso, né? Enfim, próximo Pandamentos. A nossa bolha é muito melhor do que a lista da Netflix. Minha bolha precisa dar mais play, hein? É. Próximo filme. Então, Irlandês. Esse eu entendo. Eu entendo. Até para o Oscar. É maravilhoso. Perfeito sem defeito. Mas aquela parada. Ele massacrou ali na tela para tu assistir sem parar. Eram três horas e fraude. Filme. Enfim, todo um universo. Tem gente que assistiu 20 minutos e dormiu? Tem. É. Mas contou. É isso que... Ah, trouxa. É isso que aconteceu. Então, eu ficaria impressionado se ele contaria uma visualização por pessoa que assistiu o filme todo. Ah, isso seria bom, né? Se fosse justo assim. Aí seria impressionante. Irlandês estar ali, ó. Qual lugar? Um, dois, três, quatro, cinco. Sexto lugar. Sexto lugar. Então, foram 64,2 milhões de pessoas. Maneiro. E aí, o que que eu fico refletindo também sobre isso? Nesse momento, Pandamente, que a gente está quase na metade da lista, pessoas podem estar do outro lado falando assim, nossa, eles são muito arrogantes, né? Eles acham que só porque... Eu vou refletir aqui a voz do povo. Eles são muito arrogantes. Isso é só ruim a parte, você sabe, né? Que tu quer ser do contra você mesma. É isso. Entendi. Às vezes eu já vou falar, eles são muito arrogantes. Só porque eles não gostaram do filme, eles acham que não tem que estar no ranking, eu respondo ou você responde? Você responde. Sim. Para bolas, quando você está julgando alguma coisa, não é a partir do seu ponto de vista. Não, mas não é nem... Então, exato. Não é arrogância. É ponto de vista. É perspectiva. Exato. Tanto que a gente está pedindo para vocês, caso vocês gostem desses filmes... Conta aí. Conta aí nos comentários e conta os seus argumentos, porque a gente precisa ver se a gente assistiu errado. Exato. Não assistiu errado, não. Pega a lista. Pega a lista dos dez. Mas eu vou botar a lista aqui no primeiro comentário fixado. Isso. Copia e cola nos comentários com a sua ordem rearranjada. Boa. Desses mesmos, só desses. Aí tu bota embaixo, assim, depois de rearranjar esses, tu escreve assim, mas eu acho... Abaixo, mas é legal porque a gente conversa. Ah, entendi. Aí a pessoa bota embaixo da lista assim, eu acho que o melhor mesmo é esse, se o seu melhor não estiver na lista. Aham. Tá bom? Boa. Quinto lugar, Pão da Mente. Quinto lugar, está com... Mistério no Mediterrâneo. E é aqui que o cinema pega e arranca as tripas que o Adam Sandler ficou na frente do Robert De Niro nesse ranking. É nesse momento que o cinema fala, eu desisto. Mas eu entendo, esse filme é muito bom mesmo. Esse filme... Ué, eu gosto, a Jennifer Aniston tá maravilhosa nesse filme. Mas gostar da Jennifer Aniston não quer dizer que o filme é bom. Você lembra do que você falou no vídeo desse filme? Não. Gostou bem. Eu não gostei desse filme, não. Eu vou deixar o link bem aqui. Cris, eu não tenho como eu gostar desse filme. Esse filme é horrível. Tá bom, então. Ele é bom. Agora, o... Ele é divertido. Eu tô confundindo o filme? O Adam Sandler é chato. Não sei. O Adam Sandler é chato. Não é o que ele é... Não é um agente especial? É. É idiota o filme, mas é bom. Porque a Jennifer Aniston tá nele. E eu sempre vou passar pano pra ela. É diferente de ser bom. Ó, o Mistério no Mediterrâneo teve 73. Nossa! Milhões. Milhões. Calma, Dilson. Milhões que assisti. Mas sabe o que que é isso? O Adam Sandler, ele tem um público muito engajado. É. Entendeu? Ele tem um público que fala, tipo, Eita, cheiro de Adam Sandler. Tô chegando. E a Jennifer Aniston também. Afinal de contas, ela é perfeita. Não, eles dão um match legal de filme. Eles são muito bons. Eles dão um match bom. Só tem duas pessoas no mundo... ...que se dão muito bem com o Adam Sandler. Que é a Jennifer Aniston e a Drew Barrymore. Isso. Eles são maravilhosos juntos. Assim, indiscutível. Mas esse filme é bom porque a Jennifer Aniston tá nele. Entendi. Em quarto lugar, provavelmente... Eita, quem tá? Tem o Ryan Reynolds. Inclusive, eu entrevistei eles todos aí, tá? Vou deixar meu link aqui na descrição pra vocês darem um biscoito lá. Agradecemos o Biscoito Sem Glúten e Sem Lactose. Então, o filme não é ruim. É maravilhoso. Não, também é demais. Eu amei. Eu amo Velozes e Furiosos. Isso. É pra quem gosta dessa vibe. Exato. Pra quem gosta dessa vibe Velozes e Furiosos. Pra quem gosta dessa vibe Missão Impossível. Sim, eu amo, gente. Tá com o carro explodindo e capotando. Eu já tô com a pipoca preparada. Mas é muita informação. É tipo... É muita coisa explodindo mesmo. Tudo explodindo ao mesmo tempo. E tem muitas cores verdes e... E rosa. E a verde. Foi curioso. Mas era muita coisa verde. Inclusive, a gente ganhou uma... Uma toquinha verde. Por aí, né? Uma toquinha verde no dia, que é muito engraçada, muito legal. Só tem gente bonita nesse filme. E todos estão muito engajados ali na missão. É uma parada meio... Meio sociedade secreta. Mas na metade do filme pra lá, eles desistem da sociedade secreta e começa a explodir tudo mesmo. Boa. Porque tamo tendo dinheiro, então explode. Foram 83 milhões de usuários. Agora, sabe o que eu acho que conta muito? Eles vieram na Comic Con do Brasil. Ah, isso conta. E aí, eu quero saber, né? Porque eles passaram esse filme lá, né? Aí, agora eu não quero saber mais só quem deu deslike e deslike. Eu quero saber também qual é o percentual pro país. Exato. Qual é o percentual do país? Desses milhões. Porque eu tô achando que o Brasil foi influenciado digitalmente pela Comic Con Experience. Eu acho. Eu acho que o Brasil influencia muito nesse número. Eu também acho, porque a gente é meio zoado. Eu queria saber os top 10 do Brasil só. Meu amor, demorou 10 anos pra Netflix dar o top 10 geral. É. Tu acha que ela vai dar do Brasil agora? Não vai. Vai esperar mais um pouco. Próxima quarentena, a gente libera mais uma lista. Em terceiro lugar, tem um filme que a gente nem deu o play. É sério? A gente olhou e falou, ih, chato. Não quero ver. Troco em dobro. Não demos play, não sabemos julgar. Mas se tá em terceiro lugar, eu acho que eu gastei meu tempo com a Missa Errada, que eu poderia ter gastado com troco em dobro. Talvez tenha sido esse meu erro na vida. Então, a Missa Errada, eu acho que é da mesma produtora do Adam Sandler. É, da mesma produtora, sim. Mas esse daí eu nunca vi, então me contem aqui por gentileza, porque eu não tenho nem como criticar ou elogiar. Já que nunca assisti. Eu gosto desse menino. Aquele ali eu acho que eu não conheço. Ou conheço, não sei. A gente conhece todo mundo. Enfim, mas eu gosto muito desse menino aqui. Eu não lembro nem o nome dele e nem por que eu gosto dele, mas eu gosto muito dele também. A cópia do Matt Damon? Isso, a cópia do Matt Damon. O clone, o clone perfeito. Mas ele já fez alguns filmes que eu assisti e que eu gostei, verdade, eu lembro disso. Mas esse filme foi assistido por 85 milhões de usuários. Ah, ele foi colado com de quando eu não sei isso. Nas primeiras quatro semanas depois que chegou no catálogo. Aí tu vira pra mim e fala assim, ita, eu vou cagar essa lista toda aí, ó. Não dá mais tempo, gente, pra mexer nessa lista. Essa lista, infelizmente, está intocada. Em segundo lugar, nós temos o primeiro recorde anunciado da Netflix, que é Bird Box. Inclusive filme que vai ganhar sequência no catálogo, bonitinho, vai ser lindo, maravilhoso. Caixa de Pássaros, né, do livro Caixa de Pássaros. E ele teve 89 milhões de usuários assistindo nas quatro primeiras semanas. Passou na Comic Con também aqui do Brasil. Acho que também foi influenciado pela CCXP. Mas o filme é muito bom. É muito bom, de fato. E teve um feedback que eu vi, que a galera que assistiu lá, reassistiu em casa pra galera de casa. Acho que a gente reassistiu. A gente reassistiu. A gente reassistiu, é. Enfim, é muito bom esse filme. Se você não assistiu, assista. E eu vou deixar, então, como eu falei, os links de todos os reviews que a gente tem de filmes que estão aqui na lista, na descrição desse vídeo. O Bird Box tem aqui também. Sim. E em primeiríssimo lugar, Cris! É um filme recente. É um filme quarentener. Ah, é Baby Boom. É Baby Boom da quarentena. É Baby... Tudo que é da quarentena... Tudo que é da quarentena funciona de uma forma diferente. É verdade. De uma forma esquisita e especial. E aí, o Resgate é o filme que é o mais assistido na história da Netflix. Filmaço. Eu adorei esse filme. Esse filme. Tem a galera que reclama. Ele teve algumas apelações. Tem. Vamos falar primeiro aqui. Ele se distancia de Bird Box em 10 milhões de usuários. Nossa, é muita coisa. Foram 99 fucking milhões de play que a Netflix recebeu em quatro semanas. É muita gente. E aí, e ela não põe publicidade, né? É. Eu fico impressionada. Porque o AdSense nisso aqui ia pira. Não ia? Eu queria 10% desse AdSense. Algumas lojas americanas subindo assim, ó. Surtada na AdSense. Não ia? Aí agora vai publicar aí. Agora que tu falou o nome, vai ter no nosso vídeo. Se tiver publicidade da loja americana, avisa pra gente nos comentários. Agora, deixa eu te falar um negócio aqui. Esse filme, ele teve algumas apelações. Primeiro porque ele tem o Chris Hemsworth, que é o nosso querido Thor, protagonizando. Certo? Certo. Ele foi feito numa outra praça. Filmes de outras praças chamam muita atenção na Netflix. Assim como aconteceu com Poço, Milagre da Sela 7 e tudo mais. Exato. São filmes de outras praças que fogem dos Estados Unidos. Esse filme se passa na Índia. Então, ele também chamou atenção por esse sentido. E aí, pra você pontuar assim e falar, meu Deus, preciso assistir pra ver se é bom ou não. O filme foi escrito pelos irmãos Russo, que são os criadores da saga dos Vingadores no cinema. E foi dirigido pelo diretor de fotografia de Vingadores. Pelo cara que fazia todas as cenas de ação e tudo mais. Então, é o cara que fazia todas as cenas de ação e o filme tem ação sem parar. O tempo inteiro. Ou seja, eles surtaram. Chris Hemsworth ligou pros irmãos Russo e falou, gente, depois do Thor Barrigudinho, eu tô com um pouco de vontade de fazer coisa de ação aqui. Aí, os irmãos Russo falou assim, serve você correndo o tempo inteiro durante um filme de uma hora e meia? Ele falou, serve. Aí, fez, chamou o moço que sabia fazer ação e saiu esse filme. Que é o quê? O primeiro lugar da Netflix. E ele bate de verdade. Ele bate de verdade. Nossa, mas dá pra sentir as pancadas que ele dá lá. Agora, a gente não pode ser injusto. O hype desse filme deu todo de Vingadores, gente. É. Toda a publicidade da Netflix pra esse filme foi feita em cima de Vingadores. O Thor de Vingadores. Exato. Os criadores de Vingadores. O diretor de Vingadores. Vingadores, Vingadores. Só não tinha os Vingadores. De resto, tava tudo aí. Tinha um, pelo menos, né? Tinha um. Exatamente. Aquele que decidiu mochilar e virar um soldado na Índia. Exatamente. Exatamente foi isso. É, esse é o top 10. Conta aí pra gente se você concorda, se você discorda, se você acha que a gente é muito arrogante ou não, porque a gente julgou a lista inteira. Não importa. Ô, Cris, Cris, opinião. Opinião. Não é arrogância. Não, mas tem gente que acha pandamente. Tem gente que não entende. Mas eu não tô sendo você, fale por você. Não, eu não tô sendo arrogante. Mas tem gente que não sabe interpretar a opinião. Ah, entendi. Então eu preciso saber quem são essas pessoas pra eu poder explicar que é a nossa opinião de forma... É, sim, sim. Entendeu? Ratificar aqui nos comentários. É só a minha opinião. E ela pode estar completamente errada. Basicamente é isso. Comenta aí qual é a sua lista favorita desse top 10 aqui. E se o seu filme favorito, original... Não adianta vir falar que o seu filme favorito da Netflix é Dirty Dancing. Entendeu? Ah, é. Porque tem que ser o original Netflix. Isso é o que aparece sempre no início do filme, né? Filme original. Original Netflix. Então bota aí pra mim nos comentários e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau. Show. Tchau. 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 Tchau.